Chega mais torcida gloriosa, tá chegando a hora do fogão entrar em campo. Então vamos deixar de lado um pouquinho esse papo chato de bastidores de diretoria, de CEO e toda atrapalhada dessa galera. E vamos falar de futebol, falar de bola, de campo, porque é isso que interessa hoje. Vambora de pé de jogo, meu povo? Só depois da vinheta, Maica. Estamos quase chegando a 27 mil inscritos. E eu quero, como sempre, agradecer demais a vocês pela moral que dão aqui no nosso canal. Então escrevam-se, deixem um like aí, por favor. Deixem seus comentários também e não esqueçam de compartilhar nossos vídeos nas suas redes sociais, tá bom? Bom, gente, a única alteração no Botafogo é a volta do Ronald para a ponta direita e a entrada do Guilherme Santos no lugar do PV negociado com o Inter, né? No mais, a escalação base do Glorioso. Douglas Borges, Barley retornando para a lateral, Canu e Gilvã e Guilherme Santos na esquerda, meio campo com Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio, ataque com Chay, Ronald e Navarro. E o Sampaio Correia, gente, como é que vem para essa partida? Quem são os destaques do time maranhense? Vale destacar aqui, galera, que eles vêm de bons resultados nas últimas rodadas. Vitória contra o Confiança e empate fora de casa com o Bruce. A zaga do Botafogo tem que ficar de olho no atacante Ciel. Ele já passou pelo Fluminense, é rápido e tem decidido nos últimos jogos. E não custa nada ficar de olho também no Pimentinha, né? Vocês lembram dele, né, galera? Chegou a treinar do Botafogo e depois foi dispensado. Vai que ele resolve prontar daqui a pouco. Olho nele! E para refrescar a memória de vocês, lembram das últimas vezes que Sampaio Correia e Botafogo se enfrentaram? Foi exatamente na série B de 2015. No primeiro turno, goleado ao Vinegra por 5 a 0. Destaque para o garoto Luiz Henrique e para o Rodrigo Pimpão. No jogo do retorno, empate em 2 a 2 e a nota triste foi a lesão do nosso ídolo Jefferson, constatada nessa partida aí. Bem, gente, eu espero que o resultado daqui a pouco seja mais parecido com o primeiro turno, né? Para cima deles, Fogão! Lembrando que tem pós-jogo aqui no canal Gigante e Glorioso logo após a partida, valeu? Beijos da Pathy, saudações ao Vinegras!